Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, trigésima sexta rodada. E lá na Fonte Nova, Itaipá, Varena, Fonte Nova, não é isso? Bahia e São Paulo se enfrentaram. Tricolor baiano com tricolor paulista. O tricolor paulista, tanto faz, tanto fez, estava ali com 47 pontos, perigo zero de rebaixamento. Está ali, classificado para Libertadores, está ali cumprindo a tabela, seu campeonato. Vai jogar contra o Bahia, onde os resultados, todos a seu favor. Vasco perdeu para o Corinthians, Santos perdeu para o Fluminense, Bahia com tudo na mão, só depende do Bahia, só depende do Bahia, para o Bahia terminar rodada fora da zona de rebaixamento, colocar uma pressão monstruosa em Vasco e Santos. Porra, mas aí o Bahia, quando depende só dele, fica difícil. A impressão que dá é que o Bahia não vai cair às custas dos outros, se isso acontecer. Porque quando o Bahia depende dele, o Bahia dá uma botafogada, porque a palavra da moda agora é botafogar. O que é botafogar? Preciso explicar o que é botafogar? Botafogar, nadar, nadar, morrer na praia, pipocar, amarelar, nutelice, psicologicamente abalado e assim vai indo. O Bahia tá botafogando. É... Bom... Bahia e São Paulo se enfrentaram e no último lance do jogo, quase no último lance, que o Bahia ainda teve um lance depois, um chute pra fora. O São Paulo vence o Bahia. É a primeira vitória do São Paulo fora de casa no campeonato brasileiro. Não tô de sacanagem não. O São Paulo não tinha vencido ninguém em casa nesse campeonato. Ninguém! Então, o Bahia vai lá e apresenteia o São Paulo com a primeira vitória. Então, Bahia 0, São Paulo 1. Como eu falei, o São Paulo tanto faz, tanto fez. Tinha um mínimo risco ali de rebaixamento, mas era muito pouco. Chega aos 50 pontos. A gente vai falar sobre isso. Cara, eu fiz uns cálculos aqui. Todo mundo lembra aqui? Você lembra os cálculos que eu fiz aqui? Que eu colocava o Bahia como rebaixado? Eu tomei um montão de porrada por causa disso. Eu fiz uns cálculos na série B. E na série B, quando eu fiz os cálculos, eu falei. O esporte não vai subir. O esporte não vai subir. Fiz uns cálculos aqui da série B. O torcedor do esporte me meteu a porrada. Bom, eu não tava errado. O esporte não subiu. Cara, eu fiz esse cálculo aqui com muita dor no coração. Muita dor no coração. Porque eu fiz uns cálculos faltando 10 rodadas. E nos meus cálculos, nas 10 rodadas que faltavam, iriam cair América Mineiro, Coritiba, Santos e Coríntias. Faltando 10 rodadas. Eu coloquei Coríntias, Santos, Coritiba e América Mineiro. Só que as coisas mudaram. Faltando 5 rodadas, eu fiz esses cálculos aqui. E faltando 5 rodadas, o Bahia tava com 37 pontos, se eu não estiver enganado. 37 não, acho que 38. Tava com 38 pontos quando eu fiz esses cálculos. Eu imaginei o Bahia fazendo 5 pontos, chegando a 43. E nos meus cálculos, o Bahia não iria subir. Bom, faltam 2 jogos agora pro Bahia. Cara, a gente vai falar sobre isso. Então, deixa eu pedir a você, meu amigo, torcedor do Bahia. Bora, Bahia, minha porreta. Expertise do Grupo City. É igual a expertise do 777 do Vasco. Meus amigos, torcedores tricolores paulistas, que tão tranquilos. Já tão pensando em 2024. Tanto faz, tanto fez. Tem mais dois jogos aí pela frente. Vai fechar sua participação em casa contra o Flamengo. Dificilmente vai estar valendo. Na verdade, vai estar valendo sim. Não título. Eu acho muito difícil. O São Paulo pegar o Flamengo na última rodada brigando pelo título. A probabilidade enorme de na rodada 37 sair o campeão. O Palmeiras. Pelos resultados que aconteceram. A tendência é que o Palmeiras na próxima rodada sagra-se campeão brasileiro de 2023. Então, o São Paulo vai pegar o Flamengo na última rodada em casa. O Flamengo brigando por uma vaga direta na Libertadores. Mas título. Dificilmente, acho eu, que a última rodada vai ter briga pelo título. Acho muito difícil ter briga pelo título na última rodada. Diz que a briga vai ser pela Libertadores. E o São Paulo vai fechar lá contra o Flamengo brigando pela vaga direta da Libertadores. O Flamengo já está na Libertadores. Só vai ver se vai estar na direta ou não. E o Bahia tem dois jogos complicados. Ah, mas deixa eu falar. Então, deixa eu pedir a você, meu amigo também, torcedor do São Paulo, que colou para a lista. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entra no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canalzinha com a Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, aqueles coração que se fronca, que é do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisa. Não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, deixa a moral para o canal, inscreva-se no canal. Galera, vamos lá para a classificação. Bom, só para lembrar, esses meus cálculos aqui que eu fiz, ao final desses meus cálculos aqui, cairiam. Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineira. América Mineira e Coritiba já caíram. Praticamente, o Goiás está ali com 35 pontos, pode chegar a 38, vai ficar faltando 6 pontos, pode chegar ali a 44. Mas é difícil, difícil com 44 pontos o Goiás se salvar. Então, vai Goiás. E eu coloquei o Bahia também. O Bahia ainda tem chance de não cair. Então, vamos lá. Com a vitória, o São Paulo chega a 50 pontos na nona colocação. Pode, pode ali ser ultrapassado por quem? Por mais ninguém. Por mais ninguém. São Paulo vai terminar a 36ª colocação, na nona colocação, 50 pontos, a 9 pontos do Bahia. Ou seja, risco zero do São Paulo. E o Bahia? Ah, só para ver aqui, o São Paulo, os dois jogos finais do São Paulo, é contra o Atlético Mineiro, lá. Atlético Mineiro, lá. A única maneira do campeonato não terminar na próxima rodada a favor do Palmeiras, é o Atlético Mineiro ganhando do São Paulo, o São Paulo não ganhando do Atlético Mineiro, ou seja, perdendo para o Atlético Mineiro, e o Palmeiras não ganhando do Fluminense. Será que o São Paulo quer que o Palmeiras ganhe? Nesse momento, o time do Atlético Mineiro é melhor do que o do São Paulo. Então, o São Paulo tem uma parada indigesta. Tem o Atlético Mineiro, que está brigando pelo título e pela vaga direta na Libertadores, e na última rodada, pega o Flamengo, que eu não vejo mais brigando pelo título, mas o Flamengo está brigando pela vaga direta na Libertadores. Ou seja, o São Paulo, que já está na Libertadores, vai pegar dois times, Atlético Mineiro e Flamengo, que estão brigando diretamente por uma vaga na Libertadores. E só para lembrar, o Atlético Mineiro jogou contra o Flamengo nessa rodada e ganhou no Maracanã de 3x0. O Atlético Mineiro está na frente do Flamengo e passou. Está com o mesmo número de pontos, só que o Atlético Mineiro tem um saldo de gols melhor. Será que o São Paulo vai jogar a Vera contra o Atlético Mineiro e Flamengo? Não sei, não sei. Eu sei que contra o Atlético Mineiro, meu amigo do São Paulo, o Atlético Mineiro é favorito. Joga em casa e está embalado. Beleza? Então o São Paulo, tanto faz, tanto fez. Não vai cair, não vai brigar pelo título, já está na Libertadores. Bom, então, a vitória para o São Paulo vale o título de ter vencido a primeira fora de casa. E o Bahia, cara? Bom, o Bahia. Rapaz, o Bahia só dependia dele para sair da zona de rebaixamento. Cara, é incrível, né? O Bahia só dependia dele. Se o Bahia empatasse, estava fora da zona de rebaixamento. Deu tudo certo para o Bahia. O Vasco perdeu e o Santos perdeu. Cara, impressionante. Impressionante. Bahia deu uma botafogada. Não tem jeito. Então o Bahia vai terminar a rodada na 17ª colocação na zona de rebaixamento. Não pode ser ultrapassado pelo Goiás, porque o Goiás chega só a 38 pontos. Bom. O Bahia tem mais dois jogos. Igual a todo mundo. O Bahia pega o América Mineiro. Fora de casa. O América Mineiro tomou uma porrada do Flamengo. Que foi goleado hoje pelo Palmeiras 4 a 0. O América Mineiro já está rebaixado. Último colocado. E depois o Bahia fecha contra o Atlético Mineiro. A última rodada do Bahia contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode estar brigando pelo título. E com certeza vai estar brigando pela libertadora de fase de grupos. Então o Bahia pega na última rodada o Atlético Mineiro. Que pode estar brigando pelo título. Que eu não acredito. Não acredito. Mas no ruim, no ruim. O Atlético Mineiro vai estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. Então o jogo vai ser a Vera. E o Bahia vai pegar o melhor time do retorno. Bom. Então vamos lá. Qual é a probabilidade do Bahia fazer 3 pontos? Contra o Atlético Mineiro ou contra o América Mineiro? Vai pegar os dois mineiros. Um lá em cima e outro lá embaixo. A probabilidade do Bahia fazer 3 pontos é contra o América Mineiro. Se fizer esses 3 pontos, chega a 44. Eu coloquei aqui o Bahia com 43. Mas o Bahia chega a 44. É... Para o Bahia não cair. Para o Bahia não cair. O Vasco em duas partidas tem que marcar 1 ponto. O Vasco em duas partidas tem que marcar 1 ponto. Se o Vasco ganhar uma, acabou para o Bahia. O Bahia vai estar praticamente... E o Santos também. Se o Santos ganhar na próxima rodada e o Vasco ganhar na próxima rodada, o Bahia está rebaixado. Então vamos lá. Se na próxima rodada, Santos... Não, apesar que tem um Cruzeiro... Mas o Cruzeiro ainda joga na rodada. Então vamos imaginar que o Cruzeiro ganhe. Vamos imaginar que o Cruzeiro ganhe. Cruzeiro vai a 47. Imagina que na próxima rodada, o Santos ganhe. Vai a 46. O Vasco ganhe. Vai a 45. Se o Bahia ganhar, vai a 44. Fica 1 ponto atrás. É, eu fiz a conta aqui errada. Tá, desculpa. É... Vai tudo para a última rodada. Aí na última rodada... Santos... Que vai estar com 46 pontos... É, é... Não pode ganhar. Tem que empatar. E o Vasco não pode ganhar. Tem que empatar. E o Bahia... Ganhar do Atlético Mineiro em casa. Cara... Qual é o melhor cenário para o Bahia, então? É na próxima rodada, o Bahia ganhar do América Mineiro, o Vasco perder e o Santos perder. Que aí o Bahia vai a 44 pontos. Na última rodada, dependendo do que aconteça, o Bahia pode até não cair, porque Santos e Vasco, ou um dos dois, perde o jogo. A tabela do Bahia pega um time mais fraco, que o América Mineiro, mais fora de casa, e pega um time muito mais forte que o Atlético Mineiro. Então, vamos ser realistas. A probabilidade do Bahia é fazer três pontos. Pode ganhar do Atlético Mineiro? Pode. Mas hoje, você é torcedor do Bahia, acredita? Bom, esperança última que morre. Qual é a sorte do Bahia, meu amigo torcedor baiano? Bom, a sorte do Bahia é que a tabela do Vasco é complicada. O Vasco tem o Grêmio lá e o Bragantino em casa. A tabela do Vasco é mais difícil do que a do Bahia. O Bahia tem um jogo que eu não acredito que ganhe, que é contra o Atlético Mineiro. Mas tem um jogo que o Bahia tem condições totais de ganhar, que é contra o América Mineiro. Então, para mim, o Bahia dá para fazer três pontos e aos 44. E para mim, o Vasco, hoje, a não ser que aconteça alguma coisa fora do normal, para mim, o Vasco não ganha nenhuma das duas. Para mim, o Vasco, no muito, empata. Se o Vasco empatar as duas, o Vasco chega aos mesmos 44 pontos do Bahia. Só que o Bahia vai ter 12 triunfos. Então, a sorte do Bahia é que a tabela do Vasco é mais difícil. A tabela do Vasco é mais difícil. O que o Bahia não pode é deixar para definir contra o Atlético Mineiro em casa. O Bahia tem que fazer os três pontos contra o América Mineiro. E o Bahia, hoje, foi precipitado. O Bahia, hoje, foi juvenil. O Bahia, hoje, foi garoto. O Bahia, hoje, foi garoto. Foi Nutella. Eu vou explicar por quê. No caso do Santos, o Santos também tem mais dois jogos. Os dois jogos finais do Santos é contra o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa. Bom, a tabela do Bahia também é mais fácil que a do Santos. Então, Santos, Vasco e Bahia, quem tem a tabela mais difícil é a do Vasco. Depois, a do Santos. E a menos complicada é a do Bahia. A probabilidade do Bahia fazer três pontos é muito maior do que a do Vasco. A probabilidade do Santos fazer três pontos fica no meio termo. Então, eu vejo aqui a briga do Bahia direta é com o Vasco da Gama. A briga é direta. E nessa briga direta, a probabilidade do Bahia fazer três pontos e o Vasco não conseguir fazer três pontos em seis disputados é muito grande. Então, a esperança ainda continua, apesar do Bahia estar na zona de rebaixamento. Agora, se o Bahia não ganhar da América Mineiro, esquece, vai ser rebaixado. A única chance do Bahia não ser rebaixado é ganhar da América Mineiro e cercar o Vasco e o Santos. Essa é a chance. Porque deixar para decidir em casa, contra o Atlético Mineiro, brigando, talvez por título e por Libertadores, esquece, vai para o saco. Bom, isso foi a classificação. E o jogo? Cara, o jogo em si foi um jogo muito movimentado, muito movimentado. O Bahia errou muitos passos. No primeiro tempo, só teve duas chances. Uma de São Paulo e outra do Bahia. Uma de São Paulo, falou que o goleiro do Bahia fez uma grande defesa. E no final do primeiro tempo do Cauli, o goleiro do Bahia trabalhou mais que o goleiro do São Paulo. O segundo tempo, foi um segundo tempo mais animado. Só que, por que eu estou dizendo que o Bahia foi garoto? O Bahia foi juvenil. Os jogadores do Bahia, de repente, até o Rogério Senni, tinham que pensar no seguinte. Um ponto, mesmo dentro de casa, é melhor que nada. É... Esse um ponto do Bahia colocaria o Vasco na zona de abaixamento. E sabe o que é que ia acontecer? A probabilidade do Vasco perder os dois jogos é muito grande. Então, talvez, o Bahia, até perdendo os dois jogos, o Bahia não ia cair, porque o Vasco a probabilidade é de perder os dois jogos. Então, esse um pontinho com o São Paulo em casa, ia fazer o Bahia ir para a próxima rodada fora da zona de abaixamento e mais próximo para o Santos, expor. Então, quando o Bahia se escancara, vai para o kamikaze, vai para o fight, vai para o tudo ou nada, qual... Por que que fez isso? Qual era o objetivo? Na minha opinião, foi burrice. Burrice. É melhor um pássaro voando do que três. Um pássaro na mão do que três voando. Foi isso que fez. O Bahia tentou pegar três e perdeu o passarinho que estava na mão. Garoto, no telice, botar fogou. Cara, o jogo não foi bom, foi animado, muito corrido, mas com pouca chance. Jogo muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, porque o jogo ficou muito aberto. Só que muito aberto favoreceu o São Paulo. porque o São Paulo não tinha nada a perder, porra. O São Paulo não tinha nada a perder. Quem tinha alguma coisa a perder era o Bahia. E o Bahia estava mais tenso, porra. Então, irmão, o Bahia deixou de ganhar um ponto porque não foi inteligente. Não, tem que ser os três, tem que ser os três, tem que ser os três. Ganhava esse um pontinho e ia jogar contra América Mineiro, que é mais fácil ganhar os três pontos. olhava a tabela do Vasco, que é mais difícil, a do Santos, que é mais complicada. A probabilidade desses dois jogos finais, a probabilidade do Bahia fazer mais pontos que Vasco e Santos. Com esse um pontinho a mais. Mas o Bahia vai pro Camicácio, vamos, vamos, vamos tentar. Então, irmão, a situação do Bahia fica muito complicada, só não é mais complicada porque na minha análise a tabela, os dois jogos finais do Vasco é muito mais difícil que a do Bahia. Vejo o Bahia fazendo mais pontos do que o Vasco nos dois jogos finais. A probabilidade do Bahia fazer três pontos é muito maior do que a do Vasco. Pra mim, o Vasco, se fizer no muito, faz dois, consegue dois empates. Acho muito difícil o Vasco ganhar um dos dois jogos, acho muito difícil você vai ganhar um dos dois jogos. O em casa, então, contra o Bragantino, irmão, vai ser um desespero. Contra o Bragantino brigando pra uma vaga direta na Libertadores. Irmão, Bahia foi infantil nesse jogo, foi juvenil nesse jogo. Botafogo amarelo. Amarelo ou não? Amarelo ou não? Amarelo ou não? O Bahia não amarelou. O Bahia arriscou demais. Amarela não. Amarela não, desculpa. O Bahia não amarelou. Os jogadores do Bahia não amarelaram. Só que arriscaram demais quando não devia arriscar. Era melhor um ponto do que nada. Agora, foi terminar mais uma rodada na zona de desabaixamento. E não depende só dele. O Bahia não depende só dele. O Bahia depende de ganhar e do tropeço dos outros. Porque se o Bahia ganha as duas, o Vasco ganha as duas, o Santos ganha as duas, o Bahia cai. Então, o Bahia se empata só ia depender dele. É diferente. Apesar do Bahia depender dele não estar ajudando muito. Mas, irmão, o Bahia não pensou. Nesse momento tem que calcular, tem que pensar. Aí eu tenho que usar aquelas palavras que o Nego usa, né? O cara já corre e anda. Tu ainda quer que pense? Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.